Agradeço, agradeço Por tudo que se passou Agradeço, agradeço Por tudo que se passou Cada acontecimento Me trouxe aqui onde estou Cada acontecimento Me trouxe aqui onde estou Estou aqui, estou aqui Junto com meu beija-flor Estou aqui, estou aqui Junto com meu beija-flor E só Ele é quem sabe Para onde é que eu vou E só Ele é quem sabe Para onde é que eu vou Vou voando em seu rastro Acompanhando meu Senhor Vou voando em seu rastro Acompanhando meu Senhor Meu futuro a Ti pertence Contigo feliz eu sou Meu futuro a Ti pertence Contigo feliz eu sou Agradeço, agradeço Por tudo que se passou Agradeço, agradeço Por tudo que se passou Cada acontecimento Me trouxe aqui onde estou Cada acontecimento Me trouxe aqui onde estou Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Junto com meu beija-flor Estou aqui, estou aqui Junto com meu beija-flor E só Ele é quem sabe Para onde é que eu vou E só Ele é quem sabe Para onde é que eu vou Vou voando em seu rastro Acompanhando meu Senhor Vou voando em seu rastro Acompanhando meu Senhor Meu futuro a Ti pertence Contigo feliz eu sou Meu futuro a Ti pertence Contigo feliz eu sou Acompanhando meu Senhor 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 Acompanhando meu Senhor